E olha essa, um assalto num ponto de ônibus no litoral do Paraná acabou mal para os bandidos, viu? Deixa eu chamar a Thaís Camargo, porque assim, né Thaís, não que seja o recomendado aí por nós, mas uma mulher colocou dois ladrões para correr, é isso mesmo? É isso, Ana. Dois marmanjos escolheram a pessoa errada para roubar. Bom, esse caso que a gente vai ver aí aconteceu em Paranaguá, no litoral do estado. Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança. Então, uma mulher estava em um ponto de ônibus quando dois bandidos em uma moto anunciaram o assalto. Só que eles não imaginavam o que estava para acontecer. O garupa desceu da moto e tentou pegar os pertences da vítima. Ela então se revoltou e partiu para cima dos criminosos. O garupa chegou até a perder a jaqueta. Bom, para fazer a moça parar de bater nele, o ladrão tirou o capacete e jogou nela. Então, a mulher chegou a derrubar os dois da moto e, na sequência, eles fugiram. Nesse caso aí, a mulher colocou os dois marginais para correr, mas a gente lembra que a orientação da polícia é para não reagir a um assalto, Ana. Porque é um caso isolado, né? Meu Deus do céu. Bom, que bom que terminou dessa forma. Ela conseguiu botar os dois marmanjões ali para correr. Bem feito para eles. Obrigada, Thaís, pelas informações.